Olá, vamos falar hoje aqui da antena nossa aqui, né, já tem alguns vídeos nossos na internet aqui, mas falar mais detalhes técnicos aqui, tá, ó, ela vai com conector N, né, de fábrica, UHF, BNC, TNC, depende da solicitação na hora da compra, tá, é robusto, ó, ela acompanha já uma base de alumínio, né, no suporte para fixação no mastro aqui da torre, tá, produto de alta qualidade aqui, ó, eficiente, tá, segue uma outra aqui, ó, quer dizer, bem bacana aqui, né, gente, ó, vamos falar agora aqui da parte técnica, então vai a base de alumínio, né, ó, produtor aqui de zincado, né, para aumentar a temperatura aí, chuva, vento, etc, etc, né, ó, ok? Agora a parte técnica aqui, ó, vou fechar a tela do computador aqui, ó, é uma antena de GPS, né, a faixa comercial do GPS, né, ó, 1.575GB, né, com ganho aqui de 28dB a 30dB, né, também depende do, ó, da variação aí, é o VSWR, tensão, consumo de corrente, ó, tá, temperatura de trabalho, é um produto nosso aqui, ó, tá, resistente à água, essa mensagem aqui é importante, ó, tá, ó, recursos próprios aqui, tirando empregos aqui no Brasil, tá, você compra um produto nosso e tá contribuindo para o desenvolvimento aqui do Brasil aqui, tá bom? E é um produto muito utilizado aqui para sincronismo, né, para rede de dados, para clocks de precisão, para sistemas de telemetria, geoposicionamento aí, agrime-sfor, né, que usa sistemas de GPS, é isso aí, gente, espero ter ajudado aí, tá, eu espero aqui na banda de GPS comercial, não militar, tá, é isso aí, ó, um abraço a todos aí, espero ter ajudado e esclarecido aí, qualquer coisa, deixe a sua dúvida aqui, ó, no campo de perguntas do canal, respondemos assim que possível, tá, tem uma reguinha aqui, ó, deixa a ideia da noção das dimensões da antena, né, que é muito importante aqui, ó, tá bom, ó, deixa os seus comentários aí, se precisar de alguma informação técnica aí, tiver o nosso alcance aí, tá bom, será um prazer em poder ajudar aí, um abraço a todos aí, até a próxima aí, e gostou, curta o nosso canal aí, tá bom, você acaba contribuindo de alguma forma aí com a gente, um abraço aí, até a próxima aí, valeu aí, tchau, tchau.